Jéia! Wow! Oh Jéia, Jéia Ok Jéia Jéia Aパターna ans Não é isso, não é isso, não é isso. Quer Charo Travel as much as I can So here we were asked to think of a situation and portray using the poem Travel as much as you can, as long as you can, as far as you can Because life's not meant to be lived in one place. Life's not meant to be lived in one place. Wow! Imagine as long as you can. Life's not meant to be lived in one place. Yeah! O que é isso? Rejo a life, travel as much as you can, as far as you can, as long as you can, pois a life is not meant to be lived in one place. Ok, Paulo, where is the time? As far as you can, as long as you can, a life is not meant to be lived in one place. We believe that life will travel as much as you can, as far as you can, as long as you can. That life is not meant to be lived in one place. Shannon, I'm here, I'm here! Shannon! BDO! Travel as much as you can. So, for this lesson, you look at Sandra who's been studying all her life but he rejected her friends and families. E olha onde ela está agora. Cebu, no Pacific. As far as you can, as long as you can, that's the best you live in one place. That's it for our tour today, folks. Thank you for traveling with us. Remember, travel as much as you can, as far as you can, and as long as you can. Life is not meant to be lived in one place. Thank you. Bobo White. As much as you can. As far as you can. As long as you can. Life is not meant to be lived in one place. Wow. Wow. This song. Oh, 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 oh. Oh. As you can. Maybe. I'm not, but what's up? From the sun. From the sun. You can. Eu amo você. Você pode viajar tanto quanto você pode, tanto quanto você pode, tanto quanto você pode, porque a vida não é para ser. Você está mais de 30 anos? Você quer viajar? Você está droga? Bem, não tem problema, porque nós, aqui em Jua Enterprises, podemos viajar todas as tuas. Você quer viajar? Você tem você. E se você quer viajar? Você também tem você. Mas a nossa prioridade é viajar. Porque para nós, viajar tanto quanto você pode, tanto quanto você pode, tanto quanto você pode, tanto quanto você pode. A vida não é para viver em um lugar. E, novamente, isso é Jua Enterprises. Isso é o serviço, que o serviço foi pagado por Trey Alipas. Ei, ei! Solta, solta! Solta! Wake up! O que é a primeira coisa que você vai fazer? Dá-me 30! 20! 20! 20! Ok, 20! Ei, joga o mais quanto você pode! Faster! Dá-me 60! 20! 30! 30! 60! É isso tudo que você vai fazer? Vai mais mais rápido! Vai mais rápido! Quebra-se? 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 Muito quanto você pode, muito quanto você pode, e muito quanto você pode. A vida não é uma maneira de glim, em um lugar. Então, o que você está fazendo agora? Deixe-me fazer uma mudança, e deixe-me fazer uma mudança. Se você quiser viajar muito quanto você pode, muito quanto você pode, e muito quanto você pode, e muito quanto você pode, e agora você pode, hoje, a aerolínea, para mim, que... 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 que você não gosta de estar com você. Obrigado. Eu estou ansitando. 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 Como verão hoje, eu estou ansitando. É a situação que pode ser realizado. e sempre residências são de melhoria. Nós algunsratingmos. ten Como os sentire nos Balance tenotares. 6 anos de indescrição 21 durante outros Johansos, Mas, nós devemos perceber que a vida é uma jornada. Para você, quem é mais jovem do que eu, você, a jovem, eu quero que você esteja. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, e nós dois nos sentiremos para ir para casa porque... Nós queremos dormir. Sim, nós estamos dormindo. Sleep é a vida. E depois, nós vamos nos encontrar em 3pm. Para que nós vamos ver. Mariel! Então, para os estudantes aqui, eles são 3pm. Nós temos 4pm, temos direto. Nós somos estudantes aqui. Mas, mas, eles estão dormindo. Mas, eles estão dormindo. Não, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Então, eu estou dormindo também. Porque... Eu não sei como é, mas... Eu quero mais um novo ambiente. É uma coisa que eu quero. Mas, eu quero mais um novo... E aí, eu quero mais um novo. E aí, eu quero mais um pouco aqui. Mas, eu me sinto muito difícil. Mas, eu me sinto muito difícil. Eu me sinto muito difícil. Eu me sinto muito difícil. Eu acho que é só estar aqui. Mas, eu estou aqui. Mas, eu estou dormindo. Mas, eu estou dormindo. Mas, eu estou dormindo. Mas, eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Porém? Então, eu vou vlogar depois. Quando eu fiz o blog. E aí, eu estou supportive. Eu estou expplatindo minha Eu estou e proUCK目前. Eu sou 정말!!! Você sabe. Eu sou placa demais. Eu estou embora depois. Mas, eu não estou esquecendo. Então, eu estou dan binds. É, eu estou de lá. Eu gostaria muito das palavra b Cameco que você disse. Ele diz que ele cresce. Senhor John Ray. Mas por que é o Senhor John Ray? Ele é muito louco! Ele é muito louco. Mas eu me sinto muito. Me também. Eu não sei. Porque eu estou com medo quando eu desculpe. Mas eu estou me desculpando. Então, vamos ver. Então, sim. Vamos filmar depois. E aqui Vamos pôr a segunda 6 emoções. de novo. que são feliz, sábado, e medo. E aqui, vamos ter uma conversa com outra pessoa. E o conversa com outra pessoa é essa Ela tem o que eu usara Diz ela. Você vai me desculpa em vão? Ela tem o que eu podemos desculpa. Ela tem o que eu mando. E é o que eu fiz. E é o que eu fiz. E é o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz. Dia 2. O que eu fiz? É o que eu fiz. Eu fiz. Nós estamos fazendo nosso próprio É o que eu fiz. Isso é uma outra espéria. Nós não fiz muito. Nós fiz o que nós fizemos em. Você não sabe o que fazer. Tive que ficará muito bem. Vamos ver. Eu sei até agora. Eu sei que isso. É ouvido. O que está em si... Você vai ficar comenta aqui. Você vai ficar comenta aqui. Você vai ficar comenta aqui. E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.